Fala aí galera, beleza, beleza? Mais um vídeo para todos vocês e hoje eu trago uma moto sensacional. Vale lembrar que eu já gravei essa moto, porém era a geração anterior e aqui estamos com ela novamente ainda mais completa, trazendo esse vídeo super completo a todos vocês. Primeiramente, eu quero agradecer toda a galera da DAFRA Brasil, inclusive o meu parceiro, o José Ricardo, que disponibilizou essa maravilha para a gente ficar um tempo com ela e a oportunidade de realizar esse vídeo de teste completo para todos vocês. Certo galera, então essa aqui é uma DAFRA Apache RTR 200, modelo 2023, parte ficha técnica e tudo mais, ela possui um motor de um cilindro, um monocilíndrico com sistema de válvula OHC, com 4 válvulas, com 197,7 cilindradas, na categoria de 200 cilindradas, atingindo 21,02 cavalos de potência e 1,78 kg de torque. Seu câmbio de 5 marchas e um tanque de capacidade de 12 litros, sendo 3 litros de reserva, pesando em ordem de marcha, do jeito que está aqui com todos os flits e o tanque de combustível cheio, pesa apenas 154 kg. Realmente é uma moto bem levinha, bem ágil e fácil condução. Agora a parte histórica e tudo mais, a Apache 200 foi lançada aqui no Brasil no ano de 2019. E uma curiosidade galera, que essa moto foi desenvolvida pela TVS Motors, que é a terceira maior fabricante de motos da Índia. E aqui no Brasil houve uma parceria com a DAFRA e a TVS, que foi produzida aqui no Brasil, em Manaus, esse modelo. E as gerações da Apache galera, tudo começou aqui no Brasil na sua primeira geração, com seu motor de 150 cilindradas. Onde sua comercialização foi do ano de 2010 e se acendeu até no ano de 2015. Logo em seguida foi lançado a sua segunda geração, com o nome Apache RTR200. Onde sua comercialização foi do ano de 2019 e se acendeu até no ano de 2021. Com um motor um pouco mais forte, mais tecnologia e um visual mais moderno. E aí logo em seguida foi lançado a sua terceira geração, que é essa daqui. Uma atualização, também com o nome Apache RTR200. Onde sua comercialização foi a partir do ano de 2021 e está até hoje sendo comercializado já com o modelo 2023. E o que mudou para a nova geração da Apache galera? As cores, o seu grafismo, a carenagem do farol, agora ganha também um farol em LED. E a suspensão dianteira agora ganhou ajustes de pré-carga da mola. E também ganhou embreagem assistida e uma tomada USB embaixo do banco, junto com porta-objetos. Certo galera? E lá fora do Brasil possui outros modelos de Apache com outras cilindradas. Como Apache 150, que temos aqui no Brasil também, com seu motor de 150 cilindradas, atingindo 13,5 cavalos de potência. Apache 160, com seu motor atingindo 15 cavalos de potência. Apache 180, atingindo 16 cavalos de potência. E Apache 200, que é essa daqui, com seu motor atingindo 21 cavalos de potência. E também Apache 310, com seu motor atingindo 34 cavalos de potência. Com um conjunto de carenagens frontais, trazendo um visual ainda mais esportivo. E as cores previstas para o modelo 2023? Está disponível em duas cores. Na cor preto com detalhes em vermelho, que é esta aqui. Além da cor azul fosco, que é muito bonita, sacando por onde passa. Complementando na categoria Street Naked. Uma moto perfeita para fazer a correria do dia a dia, realizar pequenas viagens e com toque de esportividade. E a altura do banco até o solo tem uma medida de 80 centímetros. E do fundo da moto até o chão tem uma medida de 18 centímetros. O nome Apache refere-se ao nome dado a vários tribos nativos. E ali galera, a sigla RTR significa Racing Trojan Response. Que traduzindo, resposta do acelerador de corrida. Onde dá o toque de esportividade. E a tecnologia embarcada nessa moto, é uma moto bem completa. Ela possui refrigeração a ar com radiador de óleo. Injeção eletrônica da marca Bosch. Freios a disco nas duas rodas com discos ondulados. Também conhecido como margarida. Trazendo uma refrigeração ainda melhor. Na traseira possui a Aero Keep. Que é aquela mangueira em malha de aço. Para não dilatar depois de uma certa temperatura. E possui também o sistema CBS. Que é os freios combinados. Quando você aperta o freio traseiro. Automaticamente distribui a potência da frenagem para a roda dianteira. Trazendo uma frenagem ainda melhor. Ela possui embreagem deslizante. Quando você dá aquelas reduzidas e inesperadas. A roda traseira não trave. E agora também embreagem assistida. Deixando o manete de embreagem. Ainda mais macio para você efetuar as trocas de marcha. Ganhou um novo forão em LED. Com luz de posição em LED também. E a sua lanterna em LED. Só faltou as setas serem LED também. Para trazer uma iluminação full LED. O seu painel 100% digital. Com várias informações. Inclusive cronômetro e indicador de marcha. Ela já vem de série. Com cavalete central. Que é muito importante. Para você guardar a moto com segurança. Fazer as manutenções. Ou a limpeza da moto. E possui também uma tomada USB. Embaixo do banco do piloto. E embaixo do banco do garupa. Possui um porta objetos. Galera. Onde você pode levar o seu celular. E outros pequenos objetos. E essa moto. Possui também semi guidões. Que você fica posicionado bem confortável. E traz um visual ainda mais esportivo. E uma curiosidade. Que o bocal de combustível dessa moto. É do tipo aeronáutico. E ele fica posicionado para o lado direito do tanque da moto. E ali galera. Quando você deixa a moto aqui no pézinho do sonamento. Automaticamente ela fica inclinada. E aqui deixa no nível galera. Para você abastecer a moto. No nível certo. Do tanque de combustível. Certo? E ela possui também. Lampageador de farol alto. Como eu disse a vocês. Realmente é uma moto bem completa. E agora quero passar uma super dica a todos vocês. Você que procura um seguro para a sua moto. A Protect. É uma plataforma de seguro digital online. Onde você consegue fazer a cotação do seguro do seu veículo. De um jeito bem simples. Bem fácil. Sem sair da sua casa. Principalmente na situação que nós encontramos. E sozinho. Sem precisar ajuda de ninguém. E você consegue fazer eles da cotação. Até a contratação. Sozinho. Sem precisar ajuda de ninguém. E como vocês vão fazer isso? Lá na descrição do vídeo. Vai ter um link com super desconto. A todos vocês seguidores do canal. Vocês cliquem lá. Que vai abrir uma janela. Onde você vai fazer o preenchimento de dados. Do seu perfil. E do seu veículo. E você saberá o valor de seguro do seu veículo. Que é muito importante. E a Protect.me galera. Busca a melhor opção de seguros para o seu veículo. Um plano mais simples. Mais barato. Ou um plano mais completo. Dependendo do seu gosto. Que prevende roubo. Furto. Teguiche. De quatro horas. Chaveiro. Troca de pneu. E assistência a vinte e quatro horas. E atende todo o território nacional. Então não perca tempo. Galera. Vai lá na descrição do vídeo. Clica lá no link. E já faça a cotação do seguro do seu veículo. Que é muito importante. E quais são os pontos negativos sobre esse modelo. Primeiramente. A falta do sistema de freios ABS. Que é o antetravamento das rodas. Aqui. Por sistema CBS. Que é a distribuição da potência da frenagem entre as duas rodas. E as rodas ainda são travadas. Mas o sistema de freios ABS. Poderia ser complementado para não travar as rodas. Outro ponto negativo. Que esse painel. Ele é bem completo. Mas falta algumas informações. Como tipos de consumo. Consumo médio. Consumo instantâneo. E também o range. Que poderia ser complementado. Como eu disse a vocês. As setas. Se possui uma lâmpada comum. Poderia ser complementado com setas em LED. Para trazer uma iluminação full LED. Certo galera. Não possui um para-brisa. Comparado a geração anterior. Que tinha o para-brisa. Só que agora para a nova geração. Foi retirado. Trazendo uma estética diferenciada. E o principal. Não possui o sensor do pé de ensinamento. Que poderia ser complementado. Aqui galera. Quando você liga a moto. Engata a primeira marcha. Com o pé de ensinamento baixo. Você pode sair. Que poderia ser complementado. Com o sensor de pé de ensinamento. Para evitar acidentes. Certo galera. E o consumo dessa moto. Realmente é uma moto bem econômica. Para vocês terem noção. No modo suicida. Acelerando com vontade. Esguelando a motoca. Ela chega a fazer em torno de 28 a 30 km por litro. Isso acelerando com vontade. Agora se você andar de boa. Respeitar as leis de trânsito. Andando na moral. Ela pode ultrapassar 34, 35 km por litro. Realmente é uma moto bem econômica. Seu top speed. Sua velocidade final. É limitada em torno de 156 km por hora. E chega fácil. 140, 145 km por hora. Se vai um pouquinho mais embalado. Pode chegar a ultrapassar 150 km por hora original. E o valor da tabela FIP. Desse modelo. Uma semi nova. Está custando em torno de 16 mil reais. Agora se você preferir tirar mais zero. O quilômetro diretamente da sua concessionária. Você vai pagar em torno de 17 mil e 500 reais. Uma moto idêntica a essa aqui. Com visual bem esportivo. Uma tecnologia de ponta. Um motor que responde muito bem. E uma moto super econômica. E agora vou mostrar para vocês. O posicionamento de pilotagem dessa moto. É uma moto bem baixinha. Curtinha. Estreitinha. Semiguidões altos. Trazendo mais conforto. Pedaleiras recuadas. E altas galera. Trazendo uma posição de pilotagem Brance. E aqui galera. O seu painel possui várias informações. E uma vantagem. Os números são bem grandes. Trazendo facilidade para você visualizar. As informações do painel da moto. E se ligar só. O ronco dessa moto. Mesmo com o escapamento original. Fazendo um ronco sensacional. E percebam. A aceleração dessa moto. Ela sobe bem rápido. O seu RPM. Ele sobe com uma força. Impressionante para esse modelo. Se liga. Realmente uma moto bem bacana. E agora eu vou mostrar todos os detalhes. E as características sobre esse grande modelo. E isso vamos fazer agora. E então galera. Essa é a Daphra Apache RTR200 modelo 2023. Com visual bem esportivo. E uma tecnologia de ponta. Se destacando por onde passa. O quadro ou chassi dessa moto. Em berço duplo tubular. Em aço pintado em preto. E a sua balança articulada. Em aço também pintado em preto. E possui-se paralama da roda. E também esse paralama traseiro. Rente ao pneu traseiro. Combinando com os detalhes da moto. E a suspensão dianteira dessa moto. É do tipo telescópica. Com 117 milímetros de curso. E 37 milímetros de diâmetro. Da marca Showa. E com as bengalas pintado em dourado. Aqui nas bengalas vem gravado. O nome Showa em alto relevo. E possui esses protetores para canela da sua suspensão. E possui ajustes de pré-carga da mola. Em cinco níveis. Que pode ser ajustado aqui na parte de cima da sua suspensão. Absorvendo todos os impactos do asfalto. E enquanto a suspensão traseira dessa moto. É do tipo monomortecedor. Com 105 milímetros de curso. E ela é fixada na balança. Da marca Kayaba. E com a mola pintada em vermelho. E possui ajustes de pré-carga da mola. Que pode ser feito em sete níveis. Garantindo conforto tanto para o piloto. Quanto para o garupa. Com rodas 17 polegadas. E liga leve em alumínio. Na dianteira e na traseira. Pintados em preto. Com pneus sem câmara. Com medidas originais. Na dianteira possui um pneu de 90 milímetros de largura. E na traseira um pneu de 130 milímetros de largura originais. E o sistema de frenagem dessa moto. Ela possui freios de disco nas duas rodas. Com discos ondulados. Também conhecido como margarida. Para trazer uma refrigeração ainda melhor. Na dianteira possui um disco de 270 milímetros. Enquanto na traseira possui um disco de 240 milímetros. Com pistas da marca Nissin pintados em dourado. Na dianteira com dois pistões. E na traseira com um pistão. E possui também o sistema CBS. Que é os freios combinados. Que distribui a potência da frenagem entre as duas rodas. E olha só que bacana. Toda a fixação do freio traseira dessa moto. Trazendo uma frenagem muito boa e bem eficiente. E aqui na traseira galera. Possui também a Aero Keep. Que é essa manguina em malha de aço. Para não dilatório depois de uma certa temperatura. E o banco dessa moto é um banco bipartido. Separando a posição do piloto para a posição do garupa. E com essa elevação. Fazendo com que o piloto não escorregue para trás. São bancos largos, macios e confortáveis. Tanto do piloto quanto ao garupa. Possui esse acabamento aqui ó. Antiderrapante. E aqui galera imitando como se fosse uma entrada de ar. Na traseira da moto. Aqui esse conjunto de adesivos. Vem gravado aqui ó. RTR 204V. Esse 4V é de quatro válvulas. E aqui representando o modelo da moto. Os detalhes da sua traseira. Como eu disse a vocês. Possui esse paralama traseiro. E esse paralama da roda. Fixado na balança da moto. E aqui na pinça galera. Possui esse protetor. E aqui o formato da sua lanterna em LED. Com um formato bem bacana. As setas com uma lente transparente. E uma lâmpada comum. Seu paralama. A iluminação de placa. Possui esse refletivo. Toda a estrutura da fixação da placa. Trazendo um visual bem bonito. Para a traseira desse modelo. E o escapamento original dessa moto. Fica na lateral em aço. E a sua ponteira pintado em preto fosco. Com uma dupla saída. Olha só que bacana. Aqui embaixo da ponteira. Fica aqui o seu catalisador. E na lateral da ponteira. Possui esse protetor. O seu coletor de escapamento. Ele é todo polido. E ele fica escondido por baixo desse spoiler. Pintado na mesma cor da moto. Aqui esse protetor na frente. Olha só que bacana. E o encaixe no cilindro do motor da moto. A fixação da buzina. Fica para o lado direito da moto. E as pedaleiras dessa moto. São pedaleiras retráteis. Em alumínio. Tanto do piloto. Quanto ao garupa. Porém apenas do piloto. Que possui esse acabamento emborrachado. A estrutura da fixação da pedaleira do garupa. Esse protetor na lateral. O pedal aqui de freio. Com esse acabamento emborrachado. Olha só que bacana. Com regulagens. A bomba do freio traseiro. O reservatório do fluido aqui do freio traseiro. E os detalhes. As carinagens laterais. Vem gravado. O nome Apache. E por baixo dessa capa aqui. Dessa carinagem lateral. Fica posicionada a fixação da bateria da moto. E toda a parte elétrica da moto. O tanque dessa moto. Com formato bem bacana. Vem gravado RTR. E esse símbolo desse cavalo aqui. Representando esportividade. Envolvendo as abas laterais do tanque. Aqui galera. Como se fosse uma entrada de ar. Olha só que show. Bem bacana aqui. Aqui fica fixado o radiador de óleo. Toda a estrutura da fixação dos cabos. O seu chassi. O spoiler. Como eu disse a vocês. Pintado na mesma cor da moto. E o seu motor. Ele é todo pintado em preto. Aqui as arranhaduras. O cabo da embreagem. Vem gravado TVS na lateral do motor. A entrada do óleo do motor da moto. Trazendo um visual bem bonito. Para a lateral desse modelo. E a frente dessa moto. Onde dá sua personalidade. Principalmente pelo formato. Do seu novo foral em LED. E aqui galera. Possui também luz de posição em LED. Que é essa fileira de LED. Aqui na parte de cima do foral. E uma curiosidade galera. Aqui o foral alto. Ele só liga. Quando você funciona o motor da moto. Eu vou ligar aqui o motor da moto. Para mostrar para vocês. A potência do seu foral. O foral baixo. Ele fica aceso aqui na parte de baixo. Já o foral alto. Acende também aqui na parte de cima. Trazendo uma iluminação muito boa. Para uma condução noturna. Olha só que bacana. Essa nova carenagem. Aqui ó. Do foral. Com esse grafismo muito bonito. Agora as setas. Fica fixado aqui na parte de cima. Com uma lente transparente. E uma lâmpada comum. Aqui a capa do painel. Olha só que show. O seu semiguidões pintado em preto. Toda a estrutura da fixação dos cabos. O reservatório do fluido do freio dianteiro. A bomba. Os manetes em alumínio todo polido. Retrovisores com haste pintado em preto. E aqui as canelas da suspensão cromadas. Com esse protetor. E as bengalas pintado em dourado. E o seu paralama. O meio dele pintado em preto brilhante. E aqui na lateral pintado em preto fosco. E a ponta dele vem gravada aqui. TVS Racing. Olha só que show. Aqui o formato desse disco. Aqui ondulado. A fixação da pinça pintada em dourado. Aqui os cabos. E o design dessa roda. E uma curiosidade galera. Que essa moto possui uma buzina dupla. Fixada aqui. Um para cada lado. Um para o lado aqui. Esquerdo. E a outra para o lado direito. E aqui trazendo um visual bem bonito. Para a frente desse modelo. E a transmissão final é por corrente. Com essa capa de corrente. Envolvendo o seu paralama traseiro. A sua balança pintado em preto. O esticador da roda traseira. O paralama da roda fixada. Que é diretamente na balança galera. E como eu disse a vocês. Essa moto ela já vem de série. Com cavale de central. Em aço pintado em preto. Com essa mola de retorno. Que é muito importante para você guardar na moto. Com segurança. Fazer as manutenções. E a limpeza da moto. Toda a estrutura da fixação da pedaleira do garupa. E aqui galera. Na frente aqui ó. Do banco do garupa. Possui uma entrada de uma chave. Girando para o lado direito. Você consegue retirar aqui ó. O banco do garupa. Embaixo aqui do banco do garupa. Possui esse elástico. Se caso você quiser aqui ó. Guardar documentos e tudo mais. E aqui galera. Possui um pequeno porta objetos. Onde você pode guardar o seu celular. E tudo mais. E você consegue retirar aqui ó. Essa tampa aqui ó. E você tem acesso também. A parte elétrica da moto. Esse cabo aqui galera. Se você puxar ele aqui ó. Você consegue retirar também. O banco do piloto. Olha só que show. Aqui embaixo do banco. Os encaixes e tudo mais. E aqui galera. Você tem acesso aqui ó. A caixa de ar. Onde você consegue chegar. Aqui no filtro de ar. E aqui possui também uma tomada USB. Com essa tampinha de proteção. Para você carregar a bateria do seu celular. E aqui na tomada USB galera. Você vem aqui ó. Coloca o cabo. Passa por baixo da carenagem. E aqui você vai ter a espaço aqui. Para você colocar o seu celular. E você consegue conduzir a moto. Carregando a bateria do seu celular. E aqui essa tampinha de proteção. Para você fechar aqui ó. Evitando que entre água. Que é uma tomada USB. E para você ter acesso a bateria da moto. Como eu disse a vocês. Que fica aqui por baixo da carenagem lateral. Do lado direito. Primeiramente você retira o banco. E aqui tem dois parafusos. Um aqui na lateral. E o outro aqui embaixo. Você retira esse parafuso galera. Com uma chave aqui ó. Philips. Retirando esse parafuso. Você tem acesso aqui ó. A bateria da moto. E toda a parte elétrica da moto. E os detalhes das carenagens laterais. O pedal do câmbio. Em alumínio todo polido. A ponta dele possui esse acabamento emborrachado. Possui regulagens de altura. O varão do câmbio. E o seu pé de estornamento. Em aço pintado em preto. Com essa mola de retorno. Que não possui o sensor do pé de estornamento. E a lateral esquerda desse motor. Também todo pintado em preto. E o tanque dessa moto. Possui um formato baixo. Largo e longo. Onde o piloto se encaixa perfeitamente com a moto. Possui esse acabamento vermelho. Aqui no meio do tanque. Olha só que show. O emblema que é do cavalinho na lateral. Envolvendo as abas laterais do tanque. O bocal de combustível. Do tipo aeronáutico. Em alumínio. Com essa tampinha de proteção. E aqui galera. Bem fácil. Aqui é para você abrir o bocal de combustível. Você vira a chave. E puxa aqui para trás. Onde você tem acesso aqui. Para abastecer a moto. E uma curiosidade galera. Que aqui o bocal de combustível no tanque. Aqui ó. Fica posicionado para o lado direito. Quando você coloca aqui no pé de estornamento. A moto fica um pouco deitada. E aqui fica bem fácil. Aqui ó. No nível. Para você abastecer a moto. O formato da chave. Vem gravado aqui ó. O TVS. E aqui também o sinal do cavalinho. A posição da chave. Atrás aqui ó. Do painel. E para você travar a direção da moto. Você vira aqui o guidão. Aqui ó. Para o lado esquerdo. Afunda a chave para dentro. E gira totalmente para o lado esquerdo. Até vir esse símbolo. Onde você consegue travar a direção da moto. Aqui galera. A mesa aqui ó. Com os pontos de regulagem da suspensão dianteira. Aqui a bengala do lado esquerdo. E a bengala do lado direito. Onde você pode ajustar a pré-carga da mola. E essa moto. Não possui guidão. E sim semi-guidões. Que são essas peças aqui ó. Diretamente presas aqui na mesa. Uma posição alto. Trazendo mais conforto. Os seus botoeiros. O botoeiro do lado direito. Temos acesso ao corta-corrente. Para você ligar essa moto. Você puxa ele para baixo. E aperta o botão de partida. Para desligar. Você puxa o corta-corrente para cima. Seu acelerador. As manoplas. Peso de guidão. Os manetes em alumínio. Todo polido. Porém não possui nenhum tipo de regulagens. O reservatório. Aqui é do fluido. Do freio dianteiro. Com esse visor. Para você ter acesso aqui. Ao nível do fluido do freio dianteiro. E aqui o retrovisor. Com a haste pintado em preto. O espelho bem aberto para fora. Trazendo um grande campo de visão. Na parte da traseira da moto. A estrutura da fixação. Do seu painel. E o botoeiro do lado esquerdo. Temos acesso. Lampejador de foro alto. Foro alto. Foro baixo. As setas. E a buzina. Só ficou faltando um pisca alerta. E o painel dessa moto. Ele fica fixado. Junto com a estrutura do seu foral. E é um painel 100% digital. Com uma tela LCD. Aqui centralizado. Vem gravado aqui. A sigla TVS. E esse painel galera. Ele é todo iluminado. E vou mostrar para vocês. A abertura. A apresentação desse painel. Que é bem bonito. E bem completo. Aqui na parte de baixo. Fica espalhada aqui. As luzes pias. O sinal das setas. A seta do lado esquerdo. A seta do lado direito. Aqui galera. O sinal da chave. O sinal do ABS. Porque lá fora galera. Essa moto. Para o sistema de frio ABS. E aqui no Brasil. Para o sistema CBS. O sinal do foral alto. Do ponto neutro. Sinal de reserva. E do motor da moto. E sempre quando você liga galera. Aparece aqui ó. Essa mensagem aqui ó. De apresentação. E no display de tal. Possui outras informações. O seu RPM. Indicador de marcha. Relógio. Que pode ser ajustado. Velocímetro. Os holômetros. E outras informações. E o marcador de combustível. E aqui galera. Possui aqui o seu shift light. Que pode ser ajustado. E aqui no cantinho. Possui também dois sinais. O sinal da voltagem da bateria. E o sinal da próxima revisão. E aqui nas laterais. Possui esses dois botões. O botão aqui do lado esquerdo. Com a sigla M. De mode. E aqui o botão do lado direito. Com a sigla S galera. E se você apertar aqui. O botão do lado esquerdo. Você consegue alterar. As informações. Aqui o odômetro total. Que é a quilometragem da moto. O odômetro parcial. Trip 1. Com a distância percorrida. E para você resetar. Você clica no botão do lado direito. E mantê-lo pressionado. Por um certo tempo. Que vai resetar o odômetro parcial. Clicando novamente. No botão do lado esquerdo. Você tem acesso ao odômetro parcial. Trip 2. Também com a distância percorrida. E para resetar. É da mesma maneira. Você clica no botão do lado direito. E mantê-lo pressionado. Por um certo tempo. Que vai resetar o odômetro parcial. Trip 2. Clicando novamente. No botão do lado esquerdo. Você tem acesso ao cronômetro. E aqui galera. Para você iniciar. É necessário. Você deixar no ponto neutro. Você clica. E mantê-lo pressionado. Aqui no botão do lado direito. Ele vai ficar piscando galera. E aí. Você engata a primeira marcha. E a partir de 3 km por hora. Vai começar a dar o início aqui. Ao cronômetro. E aqui vem o live time. E aqui indicando. Aqui que você está no modo. Aqui do cronômetro. E também contagem de voltas. Clicando novamente no botão do lado esquerdo. Você tem acesso aqui. Ao último top speed registrado. Alcançando aqui. A 156 km por hora. E aqui galera. Uma curiosidade. Que você consegue resetar. Clicando aqui no botão do lado direito. E mantendo ele pressionado. E também galera. Quando você ultrapassa o seu top speed. Registra aqui no painel da moto. Depois ele volta para o velocímetro. Clicando novamente no botão do lado esquerdo. Você tem acesso aqui galera. O melhor tempo gravado. E aqui galera. O último tempo gravado. De 0 a 60 km por hora. Ele marca aqui ó. O menor tempo registrado. Clicando novamente no botão do lado esquerdo. Ele volta para o odômetro total. Que é a quilometragem da moto. E além de todo o sistema racing. E os odômetros. Possui também o trip F. Que começa a contar. Quantos quilômetros você está percorrendo. Na reserva de combustível do tanque da moto. E para você entrar no menu de configurações. Primeiramente. Você deixa aqui ó. No odômetro total. Você clica e mantém pressionado. O botão do lado esquerdo. Após 3 segundos. Que entra aqui ó. No menu de configurações. Primeiramente. Você consegue alterar. O tipo do velocímetro. Milhas por hora. Ou quilômetros por hora. E você consegue alterar. Clicando aqui no botão do lado direito. Clicando novamente no botão do lado esquerdo. Você consegue configurar o relógio. Para entrar. Você clica aqui no botão do lado direito. Primeiramente. Você configura as horas. Clicando no botão do lado esquerdo. Para mudar para os minutos. Você clica aqui no botão do lado direito. Vai selecionar os minutos. E você configura aqui ó. Clicando no botão do lado esquerdo. Clicando novamente no botão do lado direito. Você altera AM. ou também PM a M indicando aqui o período da manhã e o PM indicando o período da tarde configurado, você clica novamente no botão aqui do lado direito que ele volta para o menu principal e entrando novamente no menu de configurações você consegue alterar também o Shift Lite você vem aqui galera, em RPM clica aqui no botão do lado direito e você consegue ajustar o início do Shift Lite clicando aqui no botão do lado esquerdo você consegue alterar aqui o início do Shift Lite configurado, você vem aqui clica no botão do lado direito galera e aqui volta novamente para o menu principal e como eu disse, essa moto não possui o sensor do pé de ensinamento com o pé de ensinamento baixo ligando aqui o motor da moto e se você engatar a primeira marcha com o pé de ensinamento baixo e tentar sair aqui ela vai sair, que poderia ser complementado para evitar acidentes bom galera, coloquei a moto no cavalete central para mostrar para vocês o top speed que pode ser registrado no painel da moto se liga no painel galera, registra 156 km por hora original e aqui galera, quando você desliga a moto quando você para aqui, marca aqui o último top speed registrado no painel da moto e agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o cronômetro no painel da moto primeiramente, você vem aqui, deixa no cronômetro clica aqui duas vezes no botão aqui do lado direito liga aqui o motor da moto deixa no ponto neutro quando você engata aqui a primeira marcha e aí vai começar a contar aqui a partir de 3 km por hora o tempo aqui no cronômetro e também a quantidade de voltas e agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a contagem de 0 a 60 km por hora vou lembrar que o número de cima é o tempo recorde e o número de baixo é o tempo do momento aqui galera, você liga o motor da moto engata a marcha e vai começar a contar aqui automaticamente o tempo de 0 a 60 km por hora olha lá, registrando o recorde galera fica aqui ó, constando aqui ó o tempo mínimo que você fez de 0 a 60 km por hora e para você ligar essa moto você vira a chave que vai ligar toda a parte elétrica puxa o quarto da corrente para baixo que vai ativar toda a injeção eletrônica e aperta o botão de partida que o seu motor será ligado e se liga só o ronco dessa moto mesmo com o acabamento original fazendo um ronco sensacional se liga e depois de ter falado e mostrado todos os detalhes e as características sobre esse grande modelo enfim, chegou o momento de dar aquela acelerada e ver o que essa moto realmente é capaz e isso vamos fazer agora e agora galera, chegou o grande momento o momento de dar aquela acelerada na nova Dafra Apache RTR 200 modelo 2023 na sua terceira geração e o que mudou na terceira geração primeiramente as cores, o seu grafismo a nova carenagem do foral o seu novo foral em LED e também galera, ganhou ajustes de pré-cagramola na suspensão dianteira aqui a embreagem assistida já era a embreagem deslizante agora a embreagem deslizante é assistida e também uma tomada USB embaixo do banco do piloto e aqui embaixo do banco do garupa possui um porta objetos e essa moto, ela é super completa ela possui freios a disco nas duas rodas com discos ondulados também conhecido como margarida o sistema CBS que é os freios combinados e na traseira possui a Aero Keep que é essa mangueira em malha de aço para não dilatar depois de uma certa temperatura seu foral e a lanterna são em LEDs e esse painel 100% digital com várias informações inclusive cronômetro e também indicador de marcha possui lampejador de foral alto semi-guidões altos aqui galera, uma curiosidade que o bocal de combustível é para o lado direito para deixar no nível que é para você abastecer a moto e como eu disse a vocês uma tomada USB para você carregar a bateria do seu celular embaixo do banco do piloto meu, olha só o visual dessa moto bem estilosa bem diferenciada e se destacando por onde passa alguns pontos negativos sobre esse modelo que não possui o sensor do pézinho funcionamento e também não possui o sistema de freios ABS que é o antitravamento das rodas e ela já vem de série com seu cavalete central certo galera? olha só a abertura a apresentação desse painel que é bem bonito com várias informações com pacote Racing que tem cronômetro contagem de voltas a contagem de 0 a 60 km por hora meu, show e o ronco dela? se liga ó meu motoca é completa hein caraca bom vamos lá dar aquela acelerada e ver o que essa moto realmente é capaz a resposta dela galera em baixa em médias rotações é impressionante se liga e o seu painel possui também shift light que pode ser ajustado dependendo do gosto da pessoa ó olha como é que sobe a rotação no seu RPM é muito rápido é muito preciso o motor que ele tem uma resposta imediata certo galera pontos negativos que eu disse a vocês o consumo dessa moto é impressionante pode fazer em torno de 28 a 34 35 km por litro uma moto que anda bem e também é super econômica seu top speed aproximadamente em torno de 140 a 155 km por hora original era limita no painel 156 e meu anda bem viu anda bem pela sua cilindrada e o valor de uma 0 km idêntica a essa daqui está custando em torno de 17 mil e 500 reais um ótimo custo benefício para quem procura uma moto que anda bem e econômica bem completa e com aquele toque de esportividade meu o toque é show caraca tem um estilo bem diferenciado meu a moto é muito louca cara ó sensacional o acabamento dela os detalhes a moto é show realmente tem o seu diferencial e não se esqueçam galera Protect Me para você fazer a cotação de seguro do seu veículo lá na descrição do vídeo vai ter um link lá com super desconto a todos vocês seguidores do canal clique lá já faça a cotação de seguro do seu veículo que é muito importante certo e olha como anda bem já chegando no 110 e vai embora o toque anda pra caramba meu se pegar em bala aí que vai mesmo ó olha como que ela deslancha olha lá já quase chegando nos 120 km por hora ultrapassando já olha lá ó quase nos 130 meu show sensacional e a potência de frenagem dessa moto é muito boa principalmente o freio traseiro que tem a Aerokeep impedindo que a mangueira dilata depois de um certo tempo e ela ganha o sistema CBS galera que é o freio escondinado distribui quando você aperta o freio traseiro distribui para a roda dianteira também a potência da frenagem bom vamos lá ver quanto que a gente consegue atingir aqui no seu top speed olha lá 125 126 127 128 129 olha lá chegando 130 km por hora 131 olha já vindo embalada aqui pra ver quanto que a gente consegue chegar na descida ó o toque é show cara show vamos lá de novo hein 125 127 128 130 132 134 ó 136 137 ó se pegar um pouquinho mais de valor vai que vai cara e aqui galera uma curiosidade que quando você aperta primeiramente o freio traseiro e aperta o freio dianteiro não tem uma potência de frenagem assim tão imediata mas quando você faz ao contrário quando você aperta a primeira aqui ó o freio da frente e depois aperta o freio de trás meu ele dá uma alicatada no freio que vocês não fazem noção ó se liga primeiro o freio da frente e depois o freio de trás ó ó chega até a travar as rodas aqui ó é até perigoso meu porque realmente você toma um susto porque a potência de frenagem vem de uma vez só quando você faz dessa forma e aqui embaixo do túnel se liga só o ronco da motoca ó show hein caraca meu sensacional bom vamos lá primeira marcha 46 de primeira segunda 73 terceira ó de terceira chegando a 100 km por hora quarta ó de quarta ultrapassando já os seus 110 km por hora e a quinta e a última marcha aqui chegamos beirando 140 km por hora mas eu já consegui chegar 147 galera e se você pegar embalo mesmo ó vir embalado numa descida ela ultrapassa 150 km por hora e o seu painel ele registra no máximo 156 km por hora meu show a moto anda pra caramba hein caraca 200 cilindradas com todo esse toque de esportividade esse motor que tem uma resposta muito boa em baixas e médias rotações e depois de um tem um certo tempo tem um embalo legal em altas rotações podendo atingir uma velocidade alta pela sua cilindrada econômica e aqui galera no painel também falta alguns tipos de consumo pra se tornar ainda mais completa quero agradecer quero agradecer toda a galera aí da Dafa Brasil inclusive o meu parceiro José Ricardo por ter disponibilizado essa maravilha pra gente ficar um tempo com ela e realizar esse vídeo super completo para todos vocês espero que vocês tenham gostado você que curtiu aí deixa aquele like galera minha moto é show completa lampejador de farol alto minha moto tem tudo cara tem tudo e um ótimo custo benefício até a questão do bocal de combustível é diferente foi pensado exclusivamente para um modelo sensacional e não se esqueçam Protect Me pra você fazer a cotação de seguro do seu veículo lá na descrição do vídeo vai ter um link lá com super desconto a todos vocês seguidores do canal cliquem lá no link já faça a cotação de seguro do seu veículo que é muito importante então vai lá galera não perca tempo que é realmente importante principalmente para vocês que moram em São Paulo numa área de risco ó não, mas toca num pé de embalo ela vem ganhando potência em baixas e em médias ela tem um desenvolvimento legal ó meu, show e esse Shift Light você consegue também desativar ele além de ajustar meu, muito bacana muito bacana e aqui ó esqueci de falar para vocês em movimento você não consegue alterar aqui as informações você tem que parar a moto deixar no cronômetro ou a contagem de 0 a 100 60, desculpa e também galera você tem acesso a contagem de voltas aí em movimento que começa a contar mas em movimento você não consegue alterar as informações o 0 a 60 galera é uma exclusividade desse modelo nenhuma outra moto possui essa contagem de 0 a 60 é que aqui galera não é de 0 a 100 porque é uma moto de baixa cilindrada e o seu foco é baixas e médias rotações sensacional que moto cara essa moto aqui realmente é show e é isso aí galera espero que vocês sejam gostados você que curtiu deixa aquele like para dar aquela fortalecida no canal compartilha com seus amigos e deixa nos comentários subirem ao seu ponto de vista que é muito importante para todos nós ó como a motoca anda pra caramba olha já pegando em bola novamente aqui ó vamos ver quanto que a gente consegue atingir hein ó olha lá 126 127 137 ó 132 anda pra caramba meu meu um motinho realmente que tem um embalo impressionante cara é isso aí galera forte abraço a todos vocês deixe nos comentários a sua opinião o seu ponto de vista que é muito importante para todos nós e é isso aí valeu valeu fui fiquem com Deus até o próximo vídeo e até o próximo teste valeu fui fiquem com Deus